A gente sempre fala aqui no SBT e Você, nossa que desafinada que eu dei agora, de uma alimentação equilibrada, que é essencial para todo mundo, essencial para ter um corpo saudável, uma harmonia, e tudo isso pode acontecer de dentro, pode não, acontece de dentro para fora, mas as vitaminas elas fazem parte de todos os alimentos, mas você sabe certinho se você está aí ok com as vitaminas no seu corpo? Pois é, cada alimento tem uma vitamina especial, por isso que eu vou conversar com a doutora Ana Valéria Ramírez, que é nutróloga e vai explicar tudo isso para a gente certinho. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Por que, doutora, que a vitamina é tão importante para o nosso corpo e existe uma quantidade certa para a gente consumir? Olha, ela é importante para todo o funcionamento do nosso organismo, imunidade, disposição, a nossa energia, pele, cabelo, unha, a parte da musculatura, anemia, para toda a nossa função do organismo. Então, nós temos nos alimentos todas as vitaminas. Elas estão presentes em todos os alimentos, cada um tem a sua. Cada uma tem a sua, o seu benefício da vitamina A, que tem o beta-caroteno, que são os alimentos amarelo, laranja, como por exemplo a gema do ovo. Então, cada uma tem a sua particularidade das vitaminas. E doutora, que exame que a gente tem que fazer para saber se a gente está ok com as nossas vitaminas? Existe isso? Tem como a gente saber? Existe. Ou só sentindo mesmo no corpo a necessidade? Não, tem sempre a dosagem das vitaminas através do exame de sangue. E aí nós vamos saber se essa dosagem está correta para você ou se você está precisando suplementar com uma dose de vitamina. Que são em cápsulas, comprimidos. Isso, que são em cápsulas, em comprimidos. E aí a gente vai fazer a suplementação se necessário. E olha que bacana, a gente separou aqui... Gente, tem tanta vitamina que a gente ia ficar aqui um dia inteiro falando, né doutora? Mas a gente separou as principais, as mais conhecidas para mostrar para você. E daqui a pouco eu volto aqui na bancada para te falar de cada alimento, qual é a vitamina que está presente nele. Depois que você passar aí no seu médico e sentir a necessidade, você pode aumentar ou não a quantidade desses alimentos na sua mesa. Vamos falar sobre isso então com a doutora Ana Valéria Ramírez. É verdade esse negócio de tomar vitamina para crescer o cabelo, doutora? Faz efeito mesmo? Faz efeito. É, e o meu parou de cair, viu? É, para parar de cair, para crescer o cabelo. Qual que é essa vitamina do cabelo? A vitamina B8. BH. A gente vai falar dela daqui a pouco. Vamos. Agora vamos voltar para cá, ó. Bom, vamos começar por aqui, né? Que é a vitamina A. Aqui a gente tem um peixinho bonitinho, temos uma cenoura, brócolis, as folhas verdes, o ovo, a leite, né? Que seriam os derivados. Tudo isso tem vitamina A, doutora? E mais o que? Tem. Todos eles têm a vitamina A que nós precisamos. Então são todos alimentos saudáveis, alimentos da natureza. Que a vitamina A, ela é uma vitamina lipossolúvel e ela é caracterizada por um nome de beta-caroteno, dos alimentos amarelos. Então a gema de ovo, a cenoura, o mamão, cabotchan, todos eles têm. E uma função muito boa para a vitamina A é a parte da visão. Então ela ajuda muito a pessoa na parte dos olhos, pele também. A pessoa que tem um problema de visão ou a pessoa que quer manter os olhos saudáveis? Quer manter os olhos saudáveis, a vitamina A. E se ela está com algum problema, deve dosar para ver se precisa a necessidade de... De um pouquinho mais do que tem só na alimentação. Muito bem. Vamos passar para a vitamina C. A vitamina C é tão conhecida, todo mundo fala tanto, né? Da vitamina C, vitamina C. Tem que tomar vitamina C para não pegar gripe e tudo mais. Mas eu ouvi falar que ela também faz bem para os ossos, para os dentes, para a catilagem. Ela é antioxidante. Ela tem outras propriedades além de ajudar a gente a não pegar gripe. É isso, doutora? Tem. E onde que ela está presente aqui? Ela está presente no limão, na laranja, na tangerina, nos alimentos de frutas cítricas. Temos também no brócolis, na rúcula. E a grande fixação do ferro é através da vitamina C. Então ela ajuda na anemia, ao combate da anemia. E é muito importante. Então não é só imunidade. Ah, eu vou tomar o comprimido de vitamina C para não pegar a gripe e ficar bem. Não, ela tem também com relação à absorção do ferro. Importantíssima também. Muito importante, com certeza. Ok, então vamos usar e abusar de tudo isso, né? A vitamina E também é muito importante. A gente colocou aqui uma couve, outras folhas verdes, aqui as castanhas e o ovinho, né? Para que é importante a vitamina E no nosso corpo, doutora? A vitamina E, ela é importante para pele, cabelo, unhas, porque ela é antioxidante. Ela faz bem para o cabelo também. Faz bem para o cabelo, sim, com certeza. Agora, eu já ouvi dizer que precisa chupar 20 laranjas por dia para você ter vitamina C. Não tem essas coisas na internet e tal. Isso é mito, doutora? Existe uma quantidade exata de quanto eu preciso comer de cada alimento desse para ter a absorção necessária? Ou cada um absorve de uma maneira diferente? Cada um absorve de uma maneira diferente. Então, não adianta a gente estipular o tanto 20 laranjas, não é assim. Por quê? Entra a laranja, o limão, a tangerina, o morango, todos têm a vitamina C. E se você tiver uma alta ingestão de vitamina C e, além disso, tomar o comprimido, vai te fazer mal, porque vai gerar uma intoxicação. Um excesso. Um excesso de vitamina no seu organismo. E é importante aquilo que você falou no comecinho, da gente fazer um exame de sangue para saber se está tudo ok com as vitaminas, porque se estiver tudo ok, significa que você está com uma boa alimentação. Se estiver com uma baixa de alguma vitamina, significa que você tem que repô-la, comendo ou tomando uma vitamina, correto? Correto. Que médico eu procuro para fazer esse exame? É o nutrólogo, é o nutricionista, é o endócrino? É, é o médico nutrólogo, que é o especialista de verificar essa parte das vitaminas, alimentação do seu organismo, sim. Muito bem.